Esta é especialmente para você, que já me perguntou várias vezes quem morou nesta casa. Esta casa, este palacete, chamado Palacete dos Araújos. Quem morou aqui foram os membros da família Araújo, Coronel Araújo. Então, por isso que tem o nome de Palacete Araújo. Então, você que já me perguntou várias vezes, fica aqui a resposta. Quem morou aqui? Família Araújo. Veja lá, lá em cima tem a data de 1895. Embaixo tem um porão, um porão grande. Já estive fazendo uma postagem aí. Quem conhece meu canal já viu que eu fiz uma postagem. Circulei todo o prédio mostrando os detalhes. Mas é um prédio realmente bonito. Então, você que me perguntou quem morou aqui, foi o Coronel Araújo, a família Araújo. Por isso que tem o nome de Palacete dos Araújos. A data de 1895 é representativa da época em que o Matadouro estava no seu auge. A Galá você90,5mente. Obrigado. Obrigado.